Música Bem-vindos ao Maior Chufa do Prestes No programa de hoje eu vou fechar aquela série de vídeos que eu estou fazendo sobre Arne Falei sobre o primeiro filme e o primeiro livro que faz, que adapta o roteiro Falei sobre os filmes, fiz um vídeo enorme falando sobre os seis vídeos Não, sim, sobre os outros cinco, cinco sequências ou frequências como falam E esse vídeo eu quero falar sobre três livros, uma trilogia aqui que foi lançada nessa caixa Pela editora Leia, aqui estão os livros, eu deixei eles pra fora E que vão dar uma expansão no universo de Alien E é uma expansão com um saldo bastante positivo Eu não gostei de todas as histórias Mas tem um saldo bastante positivo Que infelizmente a editora Leia parece que abandonou a ideia Mas qual que é a ideia de Alien, que são os xenomorfos? Bem, já fiz dois vídeos pra isso e são vídeos enormes Então assistam se vocês não conhecem E também assistam os filmes que são Pelo menos o primeiro Alien e o segundo São dois filmes bem interessantes de ação De terror, o primeiro E o de uma ação com terror O segundo com roteiristas muito bons Como Ridley Scott O James Cameron Os outros vídeos também Os outros filmes também tem ótimos roteiristas Ótimos roteiristas e diretores Eu já estou devagando, mas enfim, assistam esses vídeos O lance é que Alien é uma franquia que fez muito sucesso Ridley Scott pode não ter gostado muito de ter virado uma franquia Mas ela fez bastante sucesso E o universo de Alien não ficou restrito só aos filmes Ele teve várias expansões Assim como Star Wars e como outras, várias Outros filmes e seriados Eles têm continuidades em filmes e em quadrinhos Não vou tratar sobre quadrinhos aqui Eu li muito pouco Não consegui resgatar grande parte deles Embora eu sei que tem coisa publicada pela Metal Pesado Nos anos 90 Tem a Mitsu publicou Tem encontros Que eu acho que... Não sei se eu já fiz vídeo sobre Mas eu cheguei a ler que o Juiz Dread acaba encontrando Alien e Predador Tem quadrinhos muito legais São quadrinhos dos anos 90 Do Superman vs. Aliens Que eu gosto bastante Tem o Lanterna Verde vs. Aliens Tem Batman vs. Aliens São histórias... São histórias legais Por mais bizarro que isso possa parecer Ou sou eu falando das minhas lembranças Mas enfim Além disso Acho que o principal Que dava mesmo continuidade Ao universo do Alien Eram os livros Existiram três Essa aqui é a terceira A terceira expansão do universo Existiam duas antes Uma nos anos 90 Que teve cerca de seis livros publicados A gente pode chamar de três ciclos E além das novelizações Todos os filmes tiveram suas novelizações A gente teve esses três ciclos A primeira série Entre 92 e 98 Foram nove livros Que se passavam entre O terceiro livro O terceiro filme Se passavam depois do terceiro filme Até que em 97 Fizeram o quarto filme Que meio que Zoou a bagaça toda Então eles descontinuaram O quarto filme foi Controverso completamente A franquia foi esfriando Nos anos 2000 A gente teve Não teve necessariamente Aliens Mas teve dois filmes Aliens vs Predador Que de uma forma ou de outra Deve ter chamado a atenção Dos velhos fãs do Xenomorfo Então seis livros foram feitos Entre 2002 e 2008 Dando continuidade A partir do quarto filme Eles ignoraram Aliens vs Predador Até porque Aliens vs Predador Se passa centenas Não centenas não Mas dezenas de anos antes Do primeiro filme E aí Eles Entre 2002 e 2008 Foram lançados seis livros Nenhuma dessas duas Desses dois ciclos Foi lançada aqui no Brasil Pelo menos eu não tive conhecimento Se vocês conhecem Alguma tradução desses livros De outras editoras Comentem nos comentários Que eu quero saber E quero ir atrás Quero ver como que foi Essas Essas sequências Mas a partir do revival Do retorno do Ridley Scott Para a franquia Do Aliens Comprometeus Em 2012 Uma nova sequência De livros foi feita Um novo universo expandido De livros foi feito E é essa Essa atual Dos quais Três foram lançados aqui Mas já foram lançados nove Nos Estados Unidos Inclusive o nono livro Foi lançado no início de 2020 Então Até hoje A história As novas histórias Estão sendo contadas Mas enfim Ficando apenas Nesses três livros A gente começa com Surgido das sombras Do Tim Lebon Gostei muito Dos dois primeiros livros O terceiro Eu achei o mais fraquinho E o mais desnecessário A gente tem um tratamento Gráfico interessante Metalizado Com o Alien Sempre aparecendo E também Trazendo os Aliens Aqui nas transições de página Essa primeira história Vai se passar Entre o primeiro filme E o segundo filme Acontece que Antes da Ripley Ser resgatada No Aliens Cinquenta e sete anos depois Da explosão Do Anostromos Ela é resgatada Na verdade Por uma outra equipe Quarenta e sete Quarenta e três anos depois Ou seja Quarenta e três anos depois Da explosão Do Anostromo Ou seja Cerca de Agora eu tenho que fazer cálculo E eu perdi completamente Matemática Mas quase quinze anos Antes do segundo filme É uma passagem Onde eles vão acabar Caindo num planeta De mineradores E aí esse planeta Está enfrentando Xenomorfos Não os mesmos Ou na verdade Não os mesmos A lua LV423 É um outro planeta Mas justamente Nesse planeta Esses mineradores Eles acabam Escavando 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 Até que em determinada Profundidade Cerca de Mil metros Mil e trezentos metros De profundidade No planeta Eles encontram Uma nave alienígena Que devia estar Milhares de anos Enterrada E quando encontram Uma nave alienígena De milhares de anos Você vai encontrar Ovos E esses ovos Vão andar Em aliens E aí Esses aliens Vão invadir tudo Vão destruir A porra toda E nesse Destruir a porra toda Que a Ripley Acaba sendo encontrada Pela estação espacial E nessa estação espacial Eles resgatam A Ripley A Ripley E o gato dela Descobrem Sobre xenomorfos E eles Entram no impasse A estação Já está quase destruída Porque tem um alien Só Que Basicamente destruiu tudo Sobrou só uma parte Só que Para a nave Da Ripley Que é um Tipo um bot Salva-vidas Conseguir salvar Ela E mais nove Sobreviventes De todo esse planeta De mineradores Eles vão precisar De uma De recarregar As energias Da nave Para recarregar Eles tem que descer No planeta Buscar as células De energia E trazer essas células De energia De volta É uma missão Aparentemente simples Descer Pegar essa Essa bateria E voltar para a nave Mas óbvio Que vai dar tudo errado E um dos elementos Que mais atrapalha É justamente O Ash O androide Que foi destruído Que foi destruído E que causou Todos os problemas Na Nostromo A inteligência artificial Do Ash Ela ficou Presa Ou ela foi transferida Pelo próprio Ash Obviamente Para essa nave Dos Para essa nave Salva vidas Da Ripley E é ela Que vai causar Todos os problemas E vai forçar O encontro Dos mineradores Da Ripley Com os alienígenas E até que Bem A história vai se desenvolver A partir disso Bem legal Bem envolvente Eu acho que Embora eu não tenha gostado Muito do terceiro livro Pelo momento Que ele traz Pelos personagens Todos os três Todos os três autores Eles sabem trabalhar Muito bem a tensão E a tensão Do encontro Com os alienígenas Do encontro direto Pelo menos Ela vai acontecer Principalmente A partir da metade Do livro Emulando até A forma narrativa Como os filmes Acontecem Embora no primeiro livro A gente tem Dois primeiros capítulos Introdutórios Mostrando esse Primeiro encontro Dos aliens Que ele vai destruir Todo Toda a estação espacial Mas depois disso O próximo encontro Só vai ocorrer Mais pra frente E a tensão E o horror Dessa O medo Que dá Dessas criaturas Ele é bastante presente Eu acho que é Muito bem Construído Bem interessante O segundo livro Ele chama Mar de Angústia O primeiro livro Ele foi publicado Em 2012 Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Foi publicado É de 2014 Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Ele é de 2016 O segundo livro Ele foi publicado Em 2014 Nos Estados Unidos Também Aqui no Brasil Ele é também De 2016 Então os dois primeiros 2014 e 2016 E ele vai se passar Mais de 300 anos No futuro Tem o mesmo tratamento gráfico Que tem o anterior Os Acho que a maior diferença O roteirista aqui O James Moore Ele tem capítulos mais curtos Esses capítulos mais curtos Dão um ritmo de ação Muito maior Muito mais intenso Para a história Do que A primeira A primeira história Aqui Só para vocês verem Um pouco da Um pouco da Quase nada A arte inteira Interna Na verdade Só o design Editorial Do volume Mas a história Vai se passar Em 2490 A humanidade Já está Amplamente espalhada Pelo Pelo universo Com vários planetas Terraformados E tal Mas aí Eles se deparam Com um grande problema Num planeta Que foi recentemente Terraformado Durante uma Uma escavação De uma equipe De mineira Não De uma equipe De construção No local Que chama Mar da Angústia Era um local Nesse Nesse planeta Onde Parecia que Um deserto E eles não conseguiam Fazer Por nada Fazer Uma colônia Nesse local Eles tem outras colônias No planeta Mas não conseguiam Estender para esse local Até que ocorre Um abalo sísmico E o O personagem principal O engenheiro Do local Ele tem uns lapsos Ele começa a ver coisas E tal Esse cara Ele é A gente descobre Que ele é parente Da Ripley E esse planeta A gente descobre Que é o mesmo planeta Que foi minerado Nesse livro A destruição Provocada pelos mineradores Na fuga deles Vai ser Meio que apagar O planeta Do histórico Do histórico Da humanidade E aí com o tempo Ninguém ficou sabendo Dos xenomorfos Claro Com o tempo Esse planeta Ele foi Eleito Para ser bom Para as pessoas Serem Para a humanidade Terra formar E poder começar A morar lá O que que acontece Quando essa equipe De engenharia Tenta Produzir uma nova colônia Nesse espaço Nesse mar de angústia Eles acabam descobrindo Que aquele deserto Meio que As coisas afundam E saem Pedaços De De uma pedra estranha Eles descobrem Que era A antiga A antiga mina De Do minério Que eu esqueci agora Qual que é Que a gente vê No surgido das sombras E aí esse Esse cara Esse Esse personagem Que é chamado De Alan Decker Ele acaba Sendo o protagonista Para liderar De certa forma Uma equipe Para ver O que que tem Nesse A mil e trezentos Quilômetros Mil e trezentos metros Um quilômetro e tanto Debaixo da terra É uma história bem legal Essa história Esse segundo Seu primeiro livro Ele tem uma pegada De Alan Do primeiro Alan O oitavo passageiro Esse segundo Mar de angústia Tem uma pegada Do aliens Aliens o resgate Porque existem Tem fuzileiros Que vão estar Participando junto Vão acompanhar O Alan Não são necessariamente Fuzileiros Mas enfim São pessoas Com treinamento E armadas Que vão ajudar ele Ou vão acompanhar ele Nessa Nessa descoberta Bem legal Bem interessante E tem um desenvolvimento Com outras raças alienígenas Uma outra forma De interação Com os aliens Que eu gostei bem E as duas leituras Esses dois primeiros livros Me proporcionaram Leituras muito rápidas Muito Questão de uma semana Menos de uma semana Eu li as trezentas E poucas páginas Esse aqui tem Trezentos e cinquenta O primeiro livro Também tem trezentas Duzentos e oitenta páginas Então foram leituras Bem rápidas O segundo livro O terceiro livro Que é esse em vermelho Rio de Sofrimento Ele foi lançado Em dois mil e quatorze Nos estados unidos Ou seja Na verdade é copyright Está tudo errado O primeiro É de dois mil e quatorze De dois mil e quinze E esse aqui é de dois mil e dezesseis Nos estados unidos Foi lançado um por ano E aqui no Brasil Ele foi lançado em dois mil e dezessete Pela editora Leia E o que que acontece Rio de Sofrimento Vai se passar Com os personagens Do Aliens O Resgate A gente vai ver O Resgate Da Ripley A gente vai acompanhar Todas aquelas pessoas Que estavam Na lua Que foi terra formada Na lua Que foi Na LV 423 Acho que é esse O número 426 Que foi a lua Onde foram encontrados Os primeiros xenomorfos Lá no primeiro filme Ela foi transformada Numa colônia No segundo filme A gente vai acompanhar Esses Vários protagonistas Vários personagens Principalmente A garotinha Que acho que é o mais É o mais interessante Que é a Newt A garotinha sobrevivente A única sobrevivente Dessa colônia Que a Ripley Encontra no filme E vai acompanhar ela Durante o filme inteiro Mas é justamente Por a gente só ter a Newt E não E todos os outros personagens Eles meio que Não são cativantes Eles não são bem construídos É o Christopher Golden Que faz o roteiro E a gente E pelo menos pra mim A leitura foi bem Ah, putz Não quero saber desses personagens Eles não estão Me animando Existiam uns triângulos amorosos Que não Não empolgam em nada Então foi bem Bem sofrida a leitura Mas enfim A partir da segunda metade Quando eles encontram Finalmente os aliens E a coisa começa A pegar pesado Que a história Começa a engrenar E começa a ficar um pouco Mais legal Tem bislumbres da Ripley Mostrando um pouco De momentos Que a gente já viu Em aliens Mas ele não é tão interessante Assim E esse Eu comprei esse box Como vocês viram A caixa E junto Vem um pôster Bem interessante Que é um pôster Que a Leia fez Da cronologia Desses livros Onde esses livros Se encaixam Na Pelo menos Na franquia original Dos filmes Mas bem que tem Prometeus também Então nos primeiros Dos primeiros filmes Acredito que só não tem O Covenant Porque ainda não tinha Sendo lançado na época Mas é É uma linha do tempo Interessante Com breves resumos Pra você se situar Pra ver o que aconteceu E é isso É isso que eu queria Mostrar Sobre essa Sequência De três vídeos Sobre aliens Provavelmente Vai ter Risco De visualizações Porque A franquia nem está Indo tão bem assim Faz tempo Eu sei que vai ter Filme Eu sei que teve Um lançamento Recente da New Order Acho que foi da New Order De um RPG Num cenário de alien Que é muito legal Eu joguei ele Eu joguei one shots Em eventos de RPG À distância Por causa da Da Covid-19 Mas que foram bem legais Eu achei bem interessante Tem até um sistema De Um sistema de estresse Que vai te Possibilitando Que vai te envolvendo Querendo você ir mais Para frente Mas ao mesmo tempo Te proporcionando Cada vez mais perigo Que acho que vale a pena Ir atrás Do sistema Não vou falar sobre ele aqui Eu não tenho Capacidade Para falar Tanto Sobre Como é o sistema de RPG Mas existem vários podcasts Vários videocasts E inclusive Jogos Passando Na Na Twitch Que vale a pena Acompanhar Para vocês conhecerem Um pouco mais Mas é isso Que eu queria falar Sobre aliens Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No Arroba Presto Gaudio E comentem Vocês gostam da franquia De aliens Não gostam O que vocês acham Desses universos expandidos Já leram esses livros Se não leram Comentem Eu quero saber de vocês Leram as outras Os outros ciclos Ou os outros quadrinhos Comentem Que a gente conversa Comentários Essa franquia Ou pelo menos Esses livros Estão todos Na Amazon Então se puderem Comprar pela Amazon Se tiverem interesse Comprem pelo link Da Amazon Aqui nos comentários E é isso A gente se vê No próximo episódio Comenta Que eu quero Comentários Para a gente conversar Sobre essa franquia E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons livros